Vai lá o lugar a gente tá cedo, né filho? Tá Tchau, Dona Eita, até amanhã, viu? Até amanhã Até amanhã, viu? Até amanhã Eu peguei essa corinha Peguei uma coisinha de cabelo agora Olha, Guigui vai pra praia agora passear Guilherme vai pra praia passear Bora Bora Ganhar foi Gente, já adivinhou Foi? Hã? Hã? Como que deu? Hã? Como que deu? Hã? Como que deu? Seu Cornélio ganhou na Mega Sena que deu Ixi, na Mega Sena ganhava é Hahahaha Eu pensei que você ia dar uma espanta pra você filmar Bora Tchau Tchau Tchau